Cursos de qualificação profissional têm ajudado muitos jovens a conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. É o que você vai ver agora na reportagem de Paola De Horte. Conseguir um emprego e melhorar de vida. Esse é o sonho de milhões de jovens brasileiros que começam a experimentar os desafios da vida adulta. Uma das principais ferramentas para ajudar os jovens a conseguirem entrar no mercado de trabalho é a qualificação profissional. É o caso do Breno, que procurou este curso de computação porque tem interesse em conseguir um emprego nessa área. Eu quero estudar, eu quero ter uma boa estrutura, entendeu, futuramente, porque é a coisa que eu quero mesmo dentro de mim. Por meio de programas sociais, a população de baixa renda consegue apoio para encontrar cursos de acordo com o perfil de cada interessado. É por isso que 66% das matrículas do Pronatec são feitas por pessoas identificadas pelo Cadastro Único nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A inclusão social também fica clara nos números do Bolsa Família. 1 milhão e 200 mil beneficiários do programa já fizeram o Pronatec. Essa ação que nós estamos desenvolvendo aqui, que integra escola e trabalho, é o que a gente considera um futuro para uma agenda para a juventude no Brasil. Nós precisamos do quê? Desses jovens na escola. Se esses jovens querem trabalhar, uma das saídas é a aprendizagem, uma das saídas é a formalização. Então, acho que é muito importante, não só para acabar com o trabalho infantil, mas para garantir um trabalho com segurança para os jovens que querem se inserir no mercado de trabalho. A Deisiele sonha em dar um futuro melhor para a família que ainda está começando a formar. Ela é estudante de recursos humanos, é casada, mas disse que só pensa em ter filhos depois de terminar a formação. Ela sabe o quanto é importante se preparar para conseguir uma boa vaga. Como eu estou fazendo faculdade e o curso de informática, então eu acho que é isso, mais conhecimento. Então, vamos lá.